Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo é muito fútil, é muito bobagem para outras pessoas, né? No geral, até para mim, seria uma bobagem se eu não tivesse como eu estou. É... vocês sabem, né, que eu não estou bem nos últimos dias. E quando eu não estou bem, isso atinge várias áreas, até do meu corpo também. E... eu estava com o cabelo da forma que vocês viram aí, estava até super ótimo o meu cabelo, estava lindo, estava com a raiz grande, estava forte, estava bonito. Aí eu pensei, eu vou fazer minha raiz, porque eu preciso estar bem, né, gente? Aparentemente eu preciso estar bem para falar para o público. Me desculpem que... Eu estou até medicada hoje. E eu estou abrindo meu coração com vocês. Eu espero que vocês entendam, né? É uma futilidade, eu sei. É uma besteira. É só sobre cabelo, mas não é só sobre cabelo, né, gente? A autoestima, como eu falei, mexe muito com a saúde mental. Se a sua saúde mental já está igual a minha, tá? Você fica pior, né? E eu comprei, aí eu fiz a minha raiz, aí... Como minha raiz está muito escura, porque eu estou tomando medicamento para o cabelo ficar mais forte, ficar mais grosso, então foi difícil fazer minha raiz. Eu já vou mostrar para vocês a situação que está. Aí consegui fazer a raiz, ficou a cor desigual. Embaixo estava mais branco, como vocês viram aí nos outros vídeos. Estão uma cor linda, pérola, e a raiz escura. Estava até bonito o meu cabelo. Aí eu penso, por que que eu fui mexer no cabelo? Por que que eu fui mexer no cabelo? Né? Aí fiz a raiz, teve que fazer de novo. Aí tive que fazer aquele mesmo processo que eu mostrei até num vídeo aí no canal, que eu jogo uma cor em cima para poder igualar ele. Porque o loiro é muito difícil. Eu não quero sair do loiro, gente. Eu não consigo sair do loiro. E isso faz parte também da minha bipolaridade, de quando eu começo a mexer numa coisa, eu tenho que fazer perfeito, porque senão eu fico me martirizando muito. Enfim, eu estava tentando deixar o meu cabelo da cor bem clara, como eu sempre gosto. Já falei para vocês, quando a gente gosta não adianta. Eu queria deixar da cor bem clara e eu ia fazer um alongamento nele. Colocar um alongamento nele, porque eu estou com problemas no cabelo ainda. Estou com problema para o cabelo crescer, estou com problemas de queda de cabelo. Aí eu consegui regular, o meu cabelo estava caindo tufos. Aí eu pensei, vou fazer um alongamento nele, que aí ele vai poder crescer igual quando eu fiz as tranças. E ele cresceu bastante e ficou muito bom quando eu estava fazendo trança. Aí eu pensei, ou eu vou trançar ele, para deixar o cabelo descansar e tratar dele, tratar da minha saúde também, como eu estou tratando. Ou eu vou colocar um alongamento nele. Assim eu mudo um pouco e uso um alongamento enquanto o cabelo descansa um pouco. Aí eu comprei um cabelo que se chama cabelo bio-humano. Ele é um cabelo feito em laboratório, que ele é praticamente um cabelo humano. É quase um cabelo humano. Estou muito nervosa, gente. Desculpa, tá? Não é só por causa do cabelo, não. Aí eu havia comprado, ó. É igual um cabelo humano. Ele nem brilhar brilha, só brilha porque eu estou com a luz. Então, eu comprei o cabelo. Vem vários, né? Várias coisas desse aqui, né? Que você... Meu cabelo estava dessa cor. Meu cabelo, na parte... Depois da parte preta, estava dessa cor aqui. Por que que eu fui mexer? Por que que eu fui mexer? Né? Então, aqui está mostrando super claro, né? Por causa da luz. Então, eu comprei, falei com a menina que ia colocar, tudo bonitinho. E aí, depois que eu fui fazer... Não é matização, é tonalizar ele pra igualar a cor da raiz com o resto do cabelo. Eu resolvi fazer uma champuzada. Que é colocar pó descolorante com shampoo e tacar na cabeça pra ver se clareava nesse ponto de novo. Porque ia dar desigualdade, né? E aí, o que aconteceu? Meu cabelo ficou laranja. Meu cabelo ficou moído. Ele estava bonito antes. Meu cabelo ficou moído. Aí, eu mandei mensagem pra menina. Ela falou que se o meu cabelo estiver muito ruim, ela não vai poder nem fazer o alongamento, nem colocar o alongamento e nem fazer nada. E eu tô quase cortando o meu cabelo todo. Eu tô quase raspando a minha cabeça. Desculpa desabafar com vocês. É que só vocês aqui do canal que me entendem. Não é só sobre um cabelo. Porque às vezes eu penso, Lina, é só o seu cabelo. Mas é tudo junto, sabe? E a autoestima mexe muito. Mexe muito comigo. Porque eu me cobro muito. De estar sempre bem. De estar sempre perfeita por fora. Porque eu sei que por dentro eu não tô. Por dentro eu tô muito mal. Então, se por fora eu não parecer que eu tô bem, eu fico pior ainda. Desculpem desabafar com vocês. Aí, eu fiz tratamento já três dias seguidos nele. Com máscara muito boa. Com máscara todo tipo que vocês pensarem. Passei um monte de coisa pra tentar recuperar. Mas eu não vou conseguir recuperar ele. Olha como meu cabelo ficou. E aqui ficou dessa cor. E eu não posso mais passar nada pra descolorir. Eu não posso pintar ele. Parece que ele tá moído, tá vendo? A minha vontade agora era raspar a cabeça. Se eu tivesse uma maquininha aqui, eu ia raspar a minha cabeça. Porque eu fui fazer isso com o meu cabelo. Aí, eu falei com a menina. Eu falei pra ela. Eu falei... Eu fui tentar igualar a cor do cabelo. E meu cabelo... Não sei o que aconteceu. Ele tava muito forte. Eu não passei mais água oxigenada. Eu não passei nada. E ele ficou muito fraco. E ela falou assim... Selena, se ele tiver muito fraco... Eu não vou poder fazer o seu cabelo. E aí, eu tô querendo raspar a cabeça. Porque aqui na raiz... Ó, ele tá bonito. Tá forte ainda. Ele tava com a raiz muito grande. Eu já tô até crescendo a raiz de novo. E tá muito moído. Muito, ó. Cada vez que eu passo... Eu passei a escova e saí um monte de cabelo. Eu não sei o que eu faço, gente. Ó, aqui tá mastigado, ó. Tá moído o meu cabelo. Nunca ficou assim. Nunca ficou assim o meu cabelo. Eu sempre fiz o meu cabelo sozinha. E ficou... Sempre ficou lindo. Fui elogiada. Até por um cabeleireiro. E dessa vez no meu cabelo... Eu não sei o que aconteceu. Se eu... Se eu secar ele... Se eu secar ele... Ele vai até... Melhorar, sabe? Mas... Eu tô com medo até de secar. Porque ele tá... Despedaçando. Ele vai despedaçar inteiro. Eu vou ter que cortar todo o meu cabelo. Ia ficar tão bom. Meu cabelo tava dessa cor. Ó. Ele tava dessa cor. Já. Eu não tinha que ter mexido. Sabe? Mas essa maldita doença. Essa maldita mania. Mania. Eu entrei em crise de mania. Nos últimos dias. E eu coloquei na cabeça. De que eu ia ficar platinada de novo. De que eu ia... Não sei o que. Não sei o que. E aí eu fico com isso na cabeça. Gente. Eu nem durmo. Sabe? Eu nem durmo. Pensando. Eu pensei. Vou colocar alongamento. Pra deixar ele descansar. Pro meu cabelo ficar bonito. Eu ficar aparentemente melhor. E meu cabelo descansar. E eu acabei com meu cabelo destruído. Tá muito feio. Olha. Parece que tá uma borracha. Olha isso. Um elástico. Um elástico. Desculpa desabafar, gente. Ó. Tanto de cabelo. É muito cabelo. Eu acho que não vai ter mais jeito. Eu tô com dor no peito. Vocês sabem que eu tô com um problema no coração. E hoje é um dia que eu tô com muita dor no peito, sabe? E aí eu fiquei nervosa. Por causa disso. Por causa disso. Eu já tava nervosa. Porque eu tô com muita dor no peito. Aí. Eu fui inventar de fazer isso no cabelo. E aí piorou tudo. E aí. A crise de ansiedade veio forte. E eu pensei. É só a droga de um cabelo, entendeu? Só a droga de um cabelo. Tem tanta gente com problema pior. Mas eu não consigo me sentir melhor. E eu não tenho com quem desabafar, sabe? Meu peito tá doendo muito. Eu não queria ficar melhor. Eu queria aparecer melhor. Aqui pra vocês. Eu não queria aparecer assim pra vocês. Por causa de uma bobagem dessa. Mas. Pra vocês verem como uma coisa assim piora o nosso estado. Eu tô com dor no peito forte. Já faz três dias. Olha. Tô com medo de secar o cabelo. Se eu secar vai sair tudo na escova. Não tem jeito. Tomei um remédio pra ver se melhora. A dor que eu tô no peito. Eu vou tomar um remédio pra ansiedade. E vou ver o que vai acontecer. Se eu vou conseguir. Se eu vou ter que cortar tudo. Por mim eu não ligo, gente. Ficar careca eu não ligo. Por mim eu passava maquininha, sabe? Deixava. Tô com muita dor no peito. Muita dor no peito. Parece que eu vou morrer. Por mim eu passava maquininha, sabe? Mas não é só o cabelo. Eu sei que não é só o cabelo. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Olha, toda vez que eu passo meu cabelo tá desfazendo. Se vocês têm alguma dica aí, alguma coisa. Não sei se eu vou no salão. Não sei o que que eu faço. Talvez a menina vai colocar pra mim o cabelo. Se ela colocar aí fica legal. É lógico que eu não vou deixar artificial, né? Vou fazer uns cachos. Fazer qualquer coisa. Porque esse cabelo é tipo um cabelo humano mesmo, sabe? Ele é bio-humano. Sei lá o que. Aí eu mostro pra vocês como ficou. Até eu poder esperar meu cabelo se recuperar. E eu me tratar, né? Porque eu também tô tratando da saúde. Então, eu não queria parecer doente. Eu não posso parecer doente, sabe? Eu tenho que parecer bem. E é uma cobrança muito grande isso, sabe? Você tem que parecer bem. Você tem que parecer bonita. Você tem que parecer feliz. Você tem que parecer... Tô com muita dor no peito. Gente, eu vou ter que terminar o vídeo. Eu tô com muita dor no peito. Eu vou tomar o remédio. Vou falar pra vocês que não é só o cabelo, sabe? Que a gente desvaloriza às vezes o outro e fala Ah, tá assim só por causa do cabelo, né? A gente julga, né? Ah, e cabelo cresce. Ah, é porque não sei o quê. Mas tem pessoas, gente, que às vezes o cabelo é muito importante pra pessoa. Principalmente pra nós mulheres, né? E quando você tem tanto cuidado Como eu tenho com o cabelo Compre produto, faça as coisas Pra pelo menos o cabelo eu tá em dia, tá arrumadinho, sabe? E eu sempre fiz tudo certo Aí eu fico me cobrando Poxa, você sempre fez bem feito Por que que agora você errou? E aí eu me cobro, sabe? Eu vou deixar Eu vou deixar secar pra ver como é que vai ficar Eu não vou mexer mais Não vou mais fazer nada É só fazer o tratamento, eu acho E se a menina for colocar pra mim as tranças Porque aí ela vai trançar o meu, sabe? E costurar, fazer Depois eu explico se ela colocar, né? Eu marquei pra amanhã, segunda-feira E eu ainda vou lançar um vídeo ainda Que foi do aniversário da minha filha, do Tiva, né? Que eu ainda tô com o cabelo normal, né? Aí eu venho falar com vocês Se eu melhorei, como que eu tô Como eu tô me sentindo Se eu conseguir colocar o cabelo Se eu raspei a cabeça O que que tiver que acontecer Eu venho dividir com vocês Porque vocês são minha família também Então, às vezes, nem minha família me entende, sabe? Às vezes, nem minha família me entende Fala, já fez merda de novo Ai, não sei o que Você não para de fazer isso Você não para de mexer no cabelo Mas não é Não é porque eu quero, entendeu? Não é porque eu quero É porque eu me cobro muito Eu me cobro muito Eu me culpo muito Me cobro muito Muito, muito E eu não consigo Eu não consigo Às vezes, me controlar, sabe? Eu não consigo É impulsão É impulsão Eu vou lá, compro as coisas Vou fazendo Vou fazendo Quando eu vejo Isso nunca aconteceu Nunca Eu sempre consegui fazer meu cabelo Muito bem Muito bem E é isso, gente Meu desabafo Meu cabelo destruído Olha Olha, tá caindo Quando eu pego, assim Ele esfarela Ele esfarela Meu cabelo Tava tão bonito Tava tão bonito Tinha crescido Olha o tamanho que ele O tamanho que ele tava Tinha ter crescido Gente, me desculpa Por esse vídeo Me perdoa Tem muita coisa pior Pra me preocupar Mas é que eu não tô bem Eu vou desligar Aí Se eu volto No outro vídeo Tá? Pra eu ver O que aconteceu Pra eu ver O que que eu fiz Com o cabelo Não sei Perdoem por esse vídeo E Se cuidem, gente Mas não faça Mas não faça como eu De deixar Chegar no extremo A crise de mania Vim E você chegar no extremo E as pessoas Não vão entender você Elas não vão entender Elas vão falar Que é só um cabelo Só um cabelo Elas não vão saber Que por trás disso Tem uma pessoa Se cobrando Se julgando Se culpando Ou ouvindo De outras pessoas Um monte de cobrança Porque seu cabelo Tá assim Porque seu cabelo Tá loiro Porque seu cabelo Tá com raiz Porque seu cabelo Tá sem raiz Porque isso Porque aquilo Sabe Isso acaba com a pessoa Vim a vontade De raspar a cabeça Juro por Deus Sorte Que eu não tenho A maquininha Na minha casa Desculpa, gente Obrigada Me perdoa Por esse vídeo Minha família Vai brinhar comigo Com certeza Pra eu gravar Esse vídeo Mas eu não tô nem aí Ficou muito ruim Gente, desculpa Ficar com Deus Eu volto No outro vídeo Pra vocês Deus abençoe vocês Tchau